Eu estava viajando com outros compromissos, por isso era impossível ir até o evento da Motorola. Motorola que voltou a ser Motorola no Brasil, né? A Lenovo volta a utilizar essa marca em território nacional. Mas foi impossível acompanhar o evento de lançamento do Moto Z2 Play no Brasil. Eu já dei de cara com este aparelho aqui no shopping de Paraná, ou do Paraná, porque é mais bonito que falar no vídeo. Não gravei vídeo, não fiz foto dele, mas eu já brinquei um pouquinho com ele. Ele está mais potente do que o modelo anterior. Ele conta agora com o processador Qualcomm Snapdragon 626 Octa-Core, trabalhando com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Não é um dispositivo top de linha, mas promete ser um dispositivo bem interessante dentro da chamada linha média premium, com uma relação custo-benefício que promete ser a SAS interessante. Estamos falando de um smartphone com tela de 5.5 polegadas e resolução Full HD, que é o que se pede para a exibição de conteúdos, hoje em dia, em tantos vídeos, tanto no YouTube quanto na Netflix e em outras plataformas, o mínimo que se pede é justamente os 1080p para uma boa visualização. Porém, o Moto Z2 Play não está isento de críticas. Alguns colegas jornalistas e blogueiros de tecnologia que já testaram mais a fundo o produto afirmam categoricamente que o Moto Z2 Play tem uma câmera pior do que o seu antecessor. Esse critério pode ser subjetivo? Pode, mas como estamos falando de jornalistas especializados, gente que é do ramo e não do usuário casual, a gente tende realmente a acreditar que alguma coisa não deu muito certo com o novo smartphone da Motorola no quesito câmera. Vale lembrar que o leitor de digitais do modelo ainda está preservado e acho que o grande ponto de crítica mesmo é que nós estamos diante de um smartphone mais fino, que ele conta com apenas 6mm de espessura, o que também traz consequências no design. você tem aquele calombo de câmera, do sensor de câmera ali disponível, mas o pior de tudo é ter uma bateria menor. A bateria do Moto Z2 Play, que é um grande trunfo desse modelo, era de 3.510 mAh. As pessoas adoravam essa bateria, adoravam não só o fato dela durar o dia inteiro pelo menos, mas também do próprio sistema ter um regime de otimização de bateria muito ajustado. E agora o Moto Z2 Play, que de novo é mais fino, conta com 6mm de espessura, tem uma bateria de apenas 3.000 mAh. A Motorola afirma que eles otimizaram o software e trabalham, ou pelo menos esperam trabalhar bem, com o Android 7.1 NoGet disponível no dispositivo, trabalhando em parceria com aquele processador Qualcomm Snapdragon 626, que eu falei um pouco antes. Mas a Motorola Lenovo acredita que esse conjunto técnico pode entregar uma boa autonomia de bateria, dependendo, é claro, das variantes de comportamento de uso de cada pessoa com o dispositivo. O preço inicial sugerido do Moto Z2 Play no Brasil é de R$ 1.999, e se posiciona como modelo de linha média Premium. Vem pra brigar com o Asus Zenfone 3, vem pra brigar com modelos da Samsung, da série J e a série A da Samsung também. Alguns modelos da Sony, pelo menos um modelo da Sony que tá mais ou menos nessa faixa de preço. Enfim, chega pra brigar dentro dessa faixa de linha média Premium que os fabricantes estabeleceram para os smartphones. Olha, eu entendo os pontos de reclamação sobre a questão da bateria. É um dos problemas mais complexos para se resolver nos dispositivos Android. Muita gente acaba escolhendo o seu dispositivo em função da bateria, ou da autonomia de bateria. Mas vamos esperar um pouco, vamos esperar os primeiros testes mais práticos, mais aprofundados sobre esse aparelho, para descobrir se ele realmente é um, como eu vou dizer, é aquele caso de a melhora piorar, né? Porque tecnicamente é um modelo melhor do que a sua geração anterior, mas oferece pioras que boa parte dos usuários não gostariam de receber, que talvez não precisassem receber. É tudo uma questão de conceito. A Motorola quer oferecer um smartphone fino e leve. Mas será que o usuário quer um modelo tão fino assim, para poder chamar de seu, principalmente em jornadas diárias cada vez mais longas, muitas atividades, maior fluxo de dados, enfim, a bateria tende a gastar e tende a se consumir mais rápido. Mas vamos esperar para ver as opiniões e as impressões, não só dos colegas blogueiros, mas também dos usuários, que é uma opinião assaz importante. Para mais informações, quem sabe a Motorola não envia esse aparelho para eu testar, né? Eu vou falar com eles. Vamos ver se eles conseguem oferecer o dispositivo para testes e review no TargetHD.net. Falar nisso, para mais informações sobre o mundo da tecnologia, vai lá no TargetHD.net, visita o oeduardmoreira.com.br, que tem minha visão tanto quanto empírica sobre este mundo doido dos dispositivos tech e gadgets. Quem quiser me seguir no Twitter, eu estou no arroba oeduardomoreira e pode também assinar este canal de vídeos para ficar por dentro de tudo o que eu penso sobre esse desvairado mundo tech que nós tanto amamos. Grande abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.